TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é terça-feira, 16 de janeiro. E você vai ver nesse aqui. Polícia Federal deflagra Operação Farnel em endereços em Petrópolis e Arial. Ônibus da Petroita é apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em fiscalização. Operação Lei Seca flagra 263 motoristas trafegando sob efeito de álcool. O PF deflagra Operação Onça-Viva na Bahia da Ilha Grande, no sul-cluminense. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Farnel, que investiga desvios de recursos advindos do Programa Nacional de Alimentação Escolar por parte de uma associação de produtores rurais. Foram cumpridos mandados nas cidades de Petrópolis e Arial. De acordo com as investigações da Operação Farnel, os desvios de recursos advindos do Programa Nacional de Alimentação Escolar são feitos através de alterações nas planilhas de produtos destinados à merenda escolar, entregues por produtores rurais do município de Petrópolis. De acordo com a Polícia Federal, ao longo da investigação, foi possível verificar que representantes da Associação de Produtores Rurais lançavam em planilhas entregues à Prefeitura do município valores e quantidade de alimentos que divergiam do que era realmente adquirido dos agricultores associados. Além disso, adulteravam a qualidade e quantidade dos produtos. Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de estelionato, falsificação de documentos públicos e crimes licitatórios. O nome da Operação, Farnel, significa lanche, merenda. Na ação desta terça-feira, policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela primeira subseção judiciária de Petrópolis, em endereços na cidade imperial e em Arial. Um dos endereços em Petrópolis fica no Quissamã, em um galpão utilizado pela Prefeitura como estoque para as merendas das escolas municipais. Também foi informado pela Polícia Federal de que há indícios de que havia a adulteração de informações inseridas em declaração do Pronaf, que é um documento essencial para que o agricultor familiar possa ter acesso às verbas vinculadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. De acordo com a PF, a operação deflagrada visa enriquecer o conjunto de provas já existentes, de forma a coletar mais elementos que possam estabelecer um montante total dos valores desviados, bem como revelar eventual participação de servidores públicos nas condutas criminosas investigadas. A apuração de informações sobre o fornecimento de alimentos pela produção rural em Petrópolis foi objeto de um relatório produzido pela Prefeitura durante a gestão do ex-prefeito interino Ingo Rames, em 2021. Segundo Ingo, a investigação iniciou em 2019 e, durante sua gestão, equipes da Secretaria de Educação foram até as plantações para apurar possíveis irregularidades e o resultado da fiscalização foi entregue à PF. Por volta das 10h40 da manhã de terça-feira, a Polícia Federal informou que a operação Farnel foi finalizada. Foram apreendidos aparelhos celulares, notebooks, HDs, pendrives e documentos diversos. De acordo com a Polícia Federal, os crimes praticados com recursos do programa têm potencial impacto social, quantitativa e qualitativamente, tendo em vista que englobam verbas destinadas aos serviços de educação para a população, principalmente a de baixa renda. Muitas vezes, estas pessoas têm na merenda escolar a única fonte de alimentação diária. A nossa equipe tentou contato com a Associação de Produtores Rurais de Petrópolis, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. Já a Prefeitura de Petrópolis informou que a operação da Polícia Federal deflagrada na manhã de hoje para apurar irregularidades na aquisição de merenda escolar refere-se a períodos anteriores à atual administração. A Prefeitura de Petrópolis informou ainda que vai abrir uma sindicância e afastar os servidores envolvidos até que a investigação termine. A Operação Lei Seca flagrou 263 motoristas dirigindo sob o efeito de álcool durante o final de semana em todo o estado do Rio. Esse número representa 17,53% dos 1.500 condutores que foram abordados no último fim de semana. A localidade com maior destaque negativo foi Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, onde 89 motoristas foram flagrados dirigindo sob o efeito do álcool, o que corresponde a 30,4% dos condutores abordados na região. Já no interior do estado, o maior destaque negativo foi para o município de Campos dos Goitacazes, que apresentou um índice de alcoolemia de 27,6%. As operações foram realizadas de sexta até o último domingo. Vale lembrar que a Operação Lei Seca é realizada por meio da Secretaria de Estado de Governo durante a Operação Verão, que visa minimizar acidentes e também coibir as irregularidades, principalmente a direção dirigir sob o efeito do álcool. Além disso, são utilizados também o apoio da Polícia Militar e o uso de drones, que auxiliam na identificação dos motoristas que tentam fugir ou escapar das fiscalizações. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Obrigada, Richard, pelas informações. Na manhã da última quinta-feira, a Polícia Federal, em ação conjunta com o IBAMA, o Instituto Estadual do Ambiente e o Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar do Rio de Janeiro, deflagrou a Operação Onça Viva para intensificar o enfrentamento aos crimes ambientais e outros ilícitos na Bahia da Ilha Grande, região Costa Verde do Rio de Janeiro, no sul fluminense. A ação teve início após uma denúncia anônima relatar que uma onça parda estaria atacando animais domésticos no local e um grupo de caçadores estaria se preparando para abater o animal. A ação foi motivada por uma denúncia anônima encaminhada ao IBAMA através da Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação do Fala BR, a qual relata o avistamento de uma onça parda que estaria atacando animais domésticos na enseada do sítio forte, localizado na Ilha Grande. Além disso, a denúncia também informa que um grupo de caçadores estaria se preparando para abater o animal silvestre. A operação buscou confirmar com mais detalhes as informações relatadas, identificar possíveis acampamentos de caça e dar início às outras ações decorrentes que se mostrassem necessárias, inclusive com o apoio de outras instituições de pesquisa interessadas na conservação e monitoramento da onça parda em questão. Durante as diligências, as equipes encontraram um acampamento e apreenderam materiais utilizados para a caça de animais silvestres. A deflagração da Operação Onça-Viva ocorre em um contexto de intensificação das ações voltada para a repressão às infrações de caráter ambiental na Baía da Ilha Grande, em especial a prática da caça ilegal. Esse cenário também envolve esforços para conscientizar a população acerca da convivência harmônica com os animais e de atividades diferentes ao uso das áreas de proteção animal. Na manhã desta terça-feira, um ônibus da empresa Petroita foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, na BR-040, na altura do bairro Duques, em Petrópolis. Segundo a corporação, o veículo estava com o licenciamento atrasado. A apreensão foi realizada na BR-040, na altura do bairro Duques, em Petrópolis. O coletivo de prefixo 2009 operava a linha 404 Duques, da empresa Petroita, mas não pôde seguir viagem após a Polícia Rodoviária Federal parar o veículo. Gente, a Federal parou o ônibus, travou o ônibus, o motorista só pôde trazer a gente até aqui no Alemão, cara. Olha aqui, o ônibus está cheio. Estão morrindo de nervoso. Segundo a APRF, durante a fiscalização de rotina, foram encontradas algumas irregularidades, irregularidades, entre elas o parabrisa trincado e a falta de legibilidade e visibilidade das placas do veículo. Ainda segundo a corporação, o último licenciamento do ônibus era de 2018. Além das irregularidades do documento, a empresa também descumpriu a determinação da CP Trans, através da lei municipal, que determina que os ônibus operem pelo período máximo de 11 anos após a fabricação. Segundo os dados do Detran, o veículo foi fabricado em 2012 e não poderia mais estar em operação. Nós questionamos o Sindicato das Empresas de Transportes Rotoviários de Petrópolis, o Cetranspetro, se a Petroita pretende colocar outro coletivo para atender a linha Dux, mas até o fechamento desta reportagem não tivemos retorno. Já a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CP Trans, foi questionada sobre as fiscalizações realizadas, visto que as empresas continuam desrespeitando a lei, mas também não tivemos retorno. E você vai ver depois do intervalo. Polícia Civil prende homem por tentativa de homicídio em Petrópolis. Bullying e cyberbullying são incluídos no Código Penal e pena para crime contra crianças aumenta. Governo do Estado envia máquinas para desassorear rios e reforçar distribuição de alimentos e insumos nas cidades da região metropolitana. O Bolsa Família é antecipado para beneficiários atingidos pela chuva no Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite, dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha. Em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama. E o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita. Mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira um homem acusado de tentativa de homicídio em Petrópolis. O crime aconteceu na região de Araras. Quem tem as informações é a repórter Rafaela Cordeiro. Policiais civis da 16ª Delegacia de Polícia em Taipava prenderam um homem nesta terça-feira por tentativa de homicídio contra a própria vizinha. O crime aconteceu em Araras, na cidade de Petrópolis. Segundo as equipes, o crime aconteceu após uma discussão entre o autor e a vítima pela disputa de um terreno na região. No momento em que deixava o local, a mulher escutou dois disparos de arma de fogo que foram efetuados pelo acusado, que fugiu deixando a arma e sete munições para trás. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada, Rafa, pelas informações. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei nº 14.811 que adiciona os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal brasileiro. As duas condutas passam a integrar o artigo que trata de constrangimento ilegal. Agora o Código Penal prevê multa para quem cometer bullying e reclusão e multa para quem cometer o mesmo crime por meios virtuais. O bullying é definido na lei como intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo mediante violência física ou psicológica uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo sem motivação evidente por meios de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Com a mesma definição, porém abrangendo o ambiente virtual, o cyberbullying ocorre se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou por qualquer outro meio ou ambiente digital ou transmitido em tempo real. O crime de bullying popularmente conhecido, que ocorre de forma pessoal nas escolas, ele está agora previsto no artigo 146-A do Código Penal e prevê uma multa como penalidade para quem cometer esse tipo de crime. O Código Penal também prevê agravante se o bullying for cometido em grupo, se houver uso de armas ou envolver outras violências incluídas na legislação. Segundo o Ministério de Cidadania e Direitos Humanos, no ano de 2023, no estado do Rio de Janeiro, foram registradas 422 violações dos direitos humanos em instituições de ensino. A especialista explica a importância da nova lei e as consequências jurídicas e sociais da aplicação. O crime de cyberbullying tem uma pena mais rigorosa, uma reclusão de 2 a 4 anos, além de multa. No entanto, é importante a gente destacar aqui também que tanto o crime de bullying quanto o de cyberbullying, eles têm uma particularidade na questão da penalidade. Se esse crime resultar em outro mais grave, aplica-se a pena daquele crime mais grave. Então, por exemplo, se desse bullying resultou em uma lesão corporal, a pessoa também vai responder ali pelo crime de lesão corporal. A advogada ainda destaca os perigos para as práticas do cyberbullying na vida das vítimas, além de problemas que a busca de alívio da pressão psicológica pode trazer para essas pessoas. Já o crime de cyberbullying, ele foi acrescentado no parágrafo único do mesmo artigo e ele consiste no ato de você praticar bullying através das redes sociais. Isso pode ser através de qualquer meio eletrônico, inclusive jogos online também estão dentro desse crime. E ainda falando da chuva registrada na região metropolitana do Rio de Janeiro, o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou que vai unificar o pagamento do Bolsa Família na cidade do Rio, antecipando o benefício para as vítimas da chuva na capital do estado. De acordo com o governador Cláudio Castro, a determinação é de que todos os órgãos estaduais atuem em parceria com as prefeituras das cidades afetadas. Foram preparadas mais de 8.400 refeições, sendo 2.000 cafés da manhã e 3.200 quentinhas extras. Também estão sendo distribuídos colchões, kits de limpeza e higiene, garrafas e fardos de água, cestas básicas e kits de enxoval para famílias em Mesquita, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belforrocho, Queimados e Japeri. O estado do Rio registrou 84 desabrigados e 459 desalojados em consequência das chuvas. A população afetada é estimada em mais de 790 mil pessoas. Vira aqui para a gente melhorar essa integração entre as equipes, para que a gente possa estar ajudando essa canalização aqui, e também colocar toda a nossa estrutura da Secretaria de Assistência, para dar o recomeçado, os outros programas que a gente tem à disposição. No município de Duque de Caxias, o governo do estado atua em parceria com a prefeitura na desobstrução do canal do Caboclo, que atravessa o centro da cidade. As máquinas estão trabalhando na limpeza do sistema de canalização de águas das comunidades Vila Ideal e Parque Vila Nova. Já Nilton Soares de Lima, de 52 anos, é morador da Vila Ideal e elogiou o trabalho de limpeza em sua região. Moro aqui há 50 anos, eu nunca vi uma chuva dessa, que hoje foi imensa mesmo. Já teve várias chuvas, mas não igual essa. Essa foi até o limite mesmo, passou do canal. Hoje o pessoal está trabalhando desde cedo aqui, para ver se alivia, né? Alivia o máximo possível. Em Duque de Caxias, a Secretaria de Desenvolvimento Social ampliou o fornecimento de comida no restaurante do povo. No local, foram preparadas 2 mil refeições extras. Diariamente, o restaurante já fornece 2 mil cafés da manhã e 2 mil refeições na hora do almoço. O restaurante do povo de Caxias virou polo de acolhimento multidisciplinar, integrando ações dos órgãos do estado e do município. O núcleo de atendimento ao cidadão enviou uma equipe ao local para realizar o cadastro de benefícios e encaminhamento para retirada de documentos. Em São João de Meriti, foram preparados 1.200 kits de café da manhã para os moradores. Cada lanche contém um pão, uma fruta e o café. Então, é sendo servido por volta de 1.200 kits, entre um pão, uma fruta, café com leite. Para mim está sendo gratificante estar nesse projeto e também o meu lado humano e também profissional está servindo essas pessoas, não só olhando para o lado profissional, mas também para o lado humano. Já em Ricardo Albuquerque, zona norte da capital, o CIEP 418 Antônio Carlos Bernardes está acolhendo 145 pessoas. Nesta terça-feira, o governador Cláudio Castro se reuniu no Palácio Guanabara com os ministros de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Substituto, João Paulo Capobianco, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Substituto, Osmar Almeida Júnior, com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e prefeitos para discutir ações de recuperação dos municípios atingidos pela chuva. O que você vai ver depois do intervalo? Resultado do Enem 2023 será publicado nesta terça-feira. Secretaria de Trabalho e Renda divulga 2.302 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz no Estado do Rio. Pagamento do abono salarial do calendário 2024 começa em fevereiro. Balcão de Empregos Online de Petrópolis tem 169 vagas para esta semana. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerje faz. As leis que você precisa, a Alerje faz. Baixe o aplicativo da Alerje e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz! As leis que você precisa, a Alerj faz! Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco, show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Caixa Econômica Federal informou que o pagamento do abono salarial de 2024 vai começar a ser pago a partir do dia 15 de fevereiro. O calendário foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O crédito vai ser pago de forma escalonada e de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. E o valor é referente ao ano base de 2022. Segundo a Caixa, os clientes do banco vão receber o valor diretamente na conta. Para os demais beneficiários, o valor será pago na poupança social digital da Caixa, que pode ser acessada por meio do aplicativo Caixa Tem. O abono salarial foi instituído pela Lei nº 7.998, de 1990, e equivale ao valor de, no máximo, um salário mínimo. Os recursos são disponibilizados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Para receber o benefício, é necessário ter PIS para ZEP pelo período igual ou superior a cinco anos e ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica por pelo menos 30 dias. O pagamento vai ser iniciado no dia 15 de fevereiro e segue até o dia 15 de dezembro. Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 aplicado em novembro do ano passado foram divulgados hoje, 16 de janeiro. O acesso às notas deverá ser feito por meio da página do participante com o login único da plataforma gov.br. Segundo o Ministério da Educação, as notas dos chamados treineiros, que são as pessoas que participaram do exame na busca por autoavaliação, sem concorrer para as vagas, serão divulgadas em março. Ao todo, mais de 3,9 milhões de pessoas participaram do vestibular. O espelho com a avaliação das redações será disponibilizado em 90 dias, após a divulgação dos resultados. O MEC reitera que os textos são avaliados de acordo com as cinco normas apresentadas na matriz de referência, e que as notas podem chegar até mil pontos, mas que há fatores que podem resultar na nota zero. Entre esses fatores estão fuga ao tema, extensão total de até sete linhas, trecho desconectado do tema proposto, não obediência à estrutura dissertativa argumentativa e desde respeito à seriedade do exame. Além de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica, o Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos, o ProUni. Os resultados também são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais como o Fundo de Financiamento Estudantil. O Balcão de Empregos Online de Petrópolis tem 169 novas vagas esta semana. Há oportunidades em diferentes setores e com as mais diversas exigências de escolaridade. Confira. Entre as novas oportunidades disponíveis nesta semana estão ajudante de carpinteiro, ajudante de motorista, atendente de lanchonete, carpinteiro, engenheiro de produção, líder de produção, manobrador, operador de caixa, pedreiro e muitas outras. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br, até sexta-feira, dia 19 de janeiro. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Entre as novas oportunidades disponíveis nesta semana estão ajudante de carpinteiro, ajudante de motorista, atendente de lanchonete, carpinteiro, engenheiro de produção, líder de produção, manobrador, operador de caixa, pedreiro e muitas outras. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br, até sexta-feira, dia 19 de janeiro. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. E ainda falando sobre oportunidades, o Estado do Rio de Janeiro tem esta semana uma oferta de 2.302 oportunidades de emprego e estágio para a população fluminense. A maioria das vagas de emprego está localizada na região metropolitana, onde há várias oportunidades para pessoas com deficiências, tais como para eletricistas, carpinteiro, controlador de acesso e serraleiro. Todas para Niterói ou São Gonçalo, sem necessidade de experiência. Os salários giram em torno de R$ 2.800. Na mesma região, há ainda posições que exigem o ensino fundamental ou médio completo, como as 18 vagas para supervisor de vendas em Madureira, com um salário de até R$ 4.236. E as 100 vagas para a camareira de hotel no centro de Niterói, com exigência de experiência anterior e o ensino médio completo. Os salários chegam a R$ 2.824. Na região do Médio Paraíba, foram captadas 25 vagas com remunerações de até dois salários mínimos, como a de atendente de padaria e a de auxiliar de cozinha, ambas para a cidade de Valença, sem necessidade de experiência. Já as 219 vagas da região serrana estão todas concentradas na cidade de Teresópolis. Algumas exigem o ensino médio completo, como as de analista de recursos humanos e outras, como a de atendente de cafeteria, que não requerem escolaridade. Quem tem experiência como bombeiro hidráulico pode se candidatar às vagas oferecidas no bairro da Várzea, com salário de até R$ 2.824. É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do CINE, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do Estado, disponível no site trabalho.rj.gov.br. Já o CIE disponibiliza 1.393 oportunidades de estágio e jovem aprendiz, 795, das quais para ensino superior e 598 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz. Outras informações podem ser obtidas em cie.org.br. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em Nova Friburgo não há probabilidade de chuva. A intensidade dos ventos no município será fraca e a temperatura deve aumentar, variando entre mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Teresópolis também não há possibilidade de chuva. O dia será de muitas nuvens no céu e elevação na temperatura, aumentando consideravelmente a distância entre a mínima e a máxima, que vão marcar respectivamente 18 e 31 graus. Já em Petrópolis, a previsão é de ligeira elevação na temperatura. Sem probabilidade de chuva, o dia no município será de muitas nuvens no céu e ventos fracos. Os termômetros vão marcar mínima de 19 e máxima de 34 graus. Em Paraíba do Sul, apesar do acúmulo de nuvens no céu durante todo o dia, não há probabilidade de chuva. A temperatura deve passar por ligeira elevação, marcando mínima de 22 e máxima de 34 graus. Os ventos serão fracos. A quarta-feira, em Patidóférez, será de sol entre nuvens, ventos fracos e não chove. A temperatura mínima deve se manter estável, já a máxima passa por elevação. Os termômetros na cidade vão marcar mínima de 20 e máxima de 35 graus. E finalizando, em Três Rios também não chove. O dia será de muitas nuvens no céu, elevação na temperatura e ventos fracos. Os termômetros no município não ficam muito diferentes das outras cidades, marcando mínima de 23 e máxima de 35 graus. E o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou ainda um alerta de chuvas intensas que cobre grande parte do Brasil e tem se afastado do estado do Rio de Janeiro. Porém, algumas cidades como Petrópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Patidóférez, entre outras, ainda estão dentro da área de cobertura do alerta. Seu grau de severidade está em perigo potencial, que é o primeiro nível. E seu fim está previsto para dia 17 de janeiro. É importante lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook, TV Correio da Manhã, o Instagram, Correio Petropolitano e o nosso YouTube, TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã.gmail.com ou para o nosso WhatsApp de ddd24998398384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Patidóférez, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Uma boa noite. TVC, a TV do Correio. da Manhã.